Apoio House On, a Home Store Olá, muito boa tarde. Nós falamos ao vivo da Praça da Alfândega, onde acontece a Feira do Livro de Porto Alegre, na sua edição de número 61, a feira que termina neste domingo, dia 15 de novembro. Então, este é o momento dos últimos acontecimentos, sessões de autógrafos, ainda hoje, sábado e domingo, e também o momento de passear aqui pela feira e aproveitar as novidades e os lançamentos que estão acontecendo. No programa de hoje, eu converso com Ubens Carrasco, ele que está lançando aqui na feira a obra Amirim imita o Mediterrâneo, Santa Vitória do Palmar. Ele já está aqui e daqui a pouco a gente vai falar sobre essa obra de pesquisa sobre o município de Santa Vitória do Palmar. Mas antes, a nossa colega Patrícia Salvadori tem outras informações aqui do centro da Praça da Alfândega. Patrícia, com você. Olá, Newton. Olá para todo mundo que está assistindo a TV. É o último fim de semana da Feira do Livro começando e eu estou aqui ao lado do escritor Fernando Favaretto. Ele que autografa amanhã o seu terceiro livro, amanhã às 5 da tarde, entre a meia-noite e o fim do inverno. Fernando, o que esse livro traz? Qual é a temática? A temática é sobre a tentativa de tentar resgatar algumas coisas que acontecem no nosso passado. São cinco amigos de infância e adolescência que se perdem ao longo dos anos e um deles tenta retomar um pouco essa amizade para tentar descobrir o que de fato aconteceu ao longo do tempo de afastamento e mesmo enquanto eles conviviam. Aquelas velhas questões que ficam sem resposta ao longo do tempo. E que a gente faz esse exercício de confrontar o passado às vezes não só na ficção. É, acho que a gente está o tempo todo sendo confrontado com o passado. A gente é uma reconstrução constante. E o passado está presente sob a forma de dúvidas, de memórias, de lembranças, de inquietações. O passado está continuamente nos construindo. Isso é certo. Fernando, esse é o teu terceiro livro. Tu acredita que já dá para ter um estilo de escritor a partir da terceira obra? É um número meio cabalístico? Não sei. Acho que, de certa maneira, sim. Eu tenho uma tendência a escrever mais ou menos do mesmo jeito. É um jeito que eu gosto. Com pouco diálogo, por exemplo. Com mais narração. Mas não sei, porque acho que a história pede um pouco do estilo. Pode ser que daqui a pouco surja uma outra ideia e o meu motivo é escrever de uma outra maneira. Mas os três livros têm bastante semelhança entre si. Então, algum tipo de estilo está se desenhando aí, sim. E como é que tu vê o mercado literário para os novos escritores? Olha, a gente sabe que não é tão simples assim se tornar um escritor e ser lido. Começa a se devagar. Os amigos são os primeiros leitores. São pessoas que apoiam, que divulgam o nosso trabalho. É uma questão de ir construindo. E de também mostrar o que a gente tem. Mandar os originais para as editoras. Tentar buscar espaço. Acho que tem muitas editoras, né? Então, a gente não pode... Quem tem vontade de publicar e de escrever tem que buscar caminhos. Acho que há bastante. Não se pode desistir com as primeiras dificuldades. E por que tu lançou o primeiro livro em 2013, segundo em 2014, terceiro agora em 2015? Então, foi nesse último ano que tu produziu tudo isso? Não, na verdade, acho que as histórias estavam começadas há bastante tempo. Eu gosto muito de escrever. De tempos em tempos, eu vou registrando ideias, pequenas narrativas, pequenos contos, né? Que elas acabam e às vezes a gente fica deixando em banho-maria por um tempo, retoma depois. Então, nenhum trabalho é imediato. Acho que é uma construção que vai acontecendo. Em dado momento, tem algum fato, alguma situação que faz a gente ter vontade de retomar uma história e acaba que ela se desdobra numa grande narrativa e vira um livro. O teu trabalho como professor ajuda, assim, em compor as palavras? Eu acho que, de certa maneira, sim, né? Ser professor é conviver com muita gente. É ouvir histórias, né? O tempo todo. E eu acho que estar nesse meio em que se produz conhecimento junto com as pessoas e que se ouve essas histórias é muito enriquecedor. Sempre surge daí algumas motivações e inspirações, sim. Também planos? Também. Também, senhorzinho. Muito obrigada, Fernando. Eu agradeço. Newton, é contigo. Bem, eu converso agora com Rubens de Avila Carrasco, ele que estará autografando aqui na Feira do Livro Amanhã a obra Amirim Imita o Mediterrâneo, Santa Vitória do Palmar, um livro que é o resultado de 17 anos de pesquisa, é isso? Exatamente. 17 anos que eu resolvi fazer as pesquisas sobre o município do Palmar e consegui, devido aos materiais que consegui com a minha comunidade, com a minha população, especialmente com um amigo nosso falecido há muitos anos, Sinclair Amaral de Zamburja, nós conseguimos fazer uma pesquisa com todos os materiais e resolvi, esse ano, conseguir terminar o trabalho e resolvi fazer essa edição para que fique de conhecimento dos meus munícipes, também da minha comunidade, para que tenha conhecimento um pouco da história de Santa Vitória do Palmar. Vamos começar, então, contando um pouco dessa história. Como é que surge o município do sul do estado do Rio Grande do Sul? O município de Santa Vitória do Palmar surgiu, foi fundado em 1855 pelo comendador Manuel Corrêa Mirapalhete, que era um fazendeiro de grandes propriedades, que tinha recebido grandes sesmarias naquela região e devido a uma visita que fez o Marechal Soares Andréia à Santa Vitória do Palmar, onde se hospedou na casa desse fazendeiro, que foi lá fazer a demarcação das fronteiras com o Uruguai, juntamente com o José Maria Reis e, numa conversa com eles, resolveram fazer uma, fundaram uma povoação que inicialmente saiu como povoação de Andréia. Depois foi marcado o ponto mais alto. E por que se chama Mirim e Mito Mediterrâneo? Porque Santa Vitória do Palmar era um lugar isolado devido ao problema do Taim, não tinha uma vinculação com as demais partes do Rio Grande do Sul. E a comunicação pela estrada, pela orla atlântica, também era muito precária. Então, todo o pessoal que se deslocava naquela região fazia deslocamento através da Lagoa Mirim. A gente até pode ver aqui na capa do livro, nós mostramos ao topo, como é que era esse porto. Exatamente. Essa fotografia é muito antiga e todo o movimento acontecia por esse porto em Santo Vitória do Palmar. Era um porto que tinha grande movimento, inclusive esse porto, para te ilustrar, ele só conseguiu ser feito depois que o Getúlio Vargas assumiu o poder. A Santa Vitória do Palmar se debateu por longos anos para conseguir esse porto. E vários fatores adversos ao momento impediram que essa obra monumental fosse feita. São 800 páginas este livro com uma grande fonte de pesquisa para as futuras gerações. Mas você também destaca aqui algumas personalidades históricas ali da região. Exatamente. Eu destaco todos os prefeitos que passaram em Santo Vitória do Palmar com as suas biografias completas e fatos históricos que desenvolveram questões políticas e fatores econômicos tanto de fazendeiros que contribuíram para o desenvolvimento daquela cidade de Santo Vitória do Palmar. A gente tem também um álbum vitoriense onde você é um segundo volume onde você reúne então algumas fotos que foram buscadas e pesquisadas durante esse processo dos 17 anos. Exatamente. Inclusive tem nessas fotos tem lá a visita do Zé Caneto com o Vitoral do Palmar em 1924 com o Zé Caneto as fotografias de posse de prefeitos desde a época de 1916, 1924, 1938 fotografias de cidade e de acontecimentos importantes. Inclusive eu dividi esse álbum por partes. Questões religiosas, questões de personalidades, a Santa Casa também que foi uma coisa fundada pela comunidade em 1990 e todos os fatos políticos e sociais que estivessem no Palmar. Então aí tem fotos que retratam bem pessoas daquela época e pessoas da nossa comunidade. Rubens de Ávila Carrasco lançamento é amanhã, né? Lançamento é amanhã às 18 horas daqui na Feira do Livro. E essa é uma edição de Martins... São 200 exemplares. 200 exemplares. Martins Livreiro, editora. Muito obrigado pela tua participação no programa Conexão Feira do Livro. Eu quero isso da gentileza e muito obrigado e parabéns pelo programa. Patrícia, é com você e com mais notícias. Newton, bom, a hora de comprar livros é agora, né? O último fim de semana da feira normalmente dá para negociar uns descontos e conseguir umas boas barbadas. Bom, programação. Alguns destaques. Hoje às 8, Roseli Oliveira autografa dicionários de eufemismos da língua portuguesa. Amanhã às 6 da tarde, Renata Wolff autografa Fim de Festa. E domingo, último dia de feira do livro, Lola Fonseca autografa Casos de Casas às 5 da tarde. Bom, era isso. Patrícia Salvadori, TVE, na Feira do Livro. Newton, é contigo. E o programa Conexão Feira do Livro fica por aqui. Lembrando que a Feira do Livro de Porto Alegre termina no domingo, então ainda últimos dias para aproveitar essa movimentação aqui na Praça da Alfâmica e também conhecer os espaços da Bienal do Mercosul, Santander Cultural, Memorial do Rio Grande do Sul, Margues, Usina do Gasômetro, enfim. tchau, bom final de semana e aproveitem a Feira do Livro. Apoio House On A Homestore A Homestore o vai ter a fim o mais. E a Feira do Livro.